O lobo está enfurecido hoje Botando a madeira, eu vou aqui fazer a minha casa A bruxa e o lobo-moto cada vez mais furiosos Se cuida Chega mamãe Oi mamãe Chapeuzinho, cadê você? Estou aqui mamãe Oi filha Meu amor, a mamãe precisa de um favor seu Qual mamãe? A mamãe fez uns docinhos para a vovó Sério? Sério, a vovó está muito doente, eu preciso que você leve para ela, tudo bem? Sim, só que eu posso comer um Só quando chegar perto da vovó Ah, então tá, eu estou indo Chapeuzinho, eu tenho uma recomendação muito importante O que? Você não vá pela floresta Ah mamãe, isso aqui tem um caminho muito longe Chapeuzinho, tem um lobo muito mal Não pode ir pela floresta Ah, então tá, tá Siga o caminho apenas, tudo bem? Tá bom mamãe A tardinha a gente se encontra, tá? Tchau Tchau meu amor, vai com Deus Se cuida Tchau mamãe Na estrada fora eu vou bem sozinha Vem pegar os doces para a vovó Ai, só que eu acho melhor ir por aqui Porque lá eu vou ficar horas tão tão E pela floresta é tão pertinho Só que a mamãe falou que não pode ir pela floresta Que tem o tal Tim Lopo Mal Ah, só que ela nem vai saber Na estrada fora eu vou bem sozinha Vem pegar os doces para a vovó Tem que ser muito corajoso para entrar nessa floresta, né? É verdade A bruxa e o lobo mal estão cada vez mais furiosos É, e essa floresta está cada vez mais perigosa E assustadora É Nossa, ninguém teria coragem para entrar aqui Só a gente mesmo Ela está fora fora Eu vou bem sozinha Chapeuzinho O que que você está fazendo aqui? Ah, eu tenho que entregar os doces para a fovó Mas o lobo... Ah, nem sem Não dica que vocês vão começar com essa história de Lopo Mal Que nem a minha mãe Cada dia ele está mais furioso Ninguém saísca vindo nessa floresta Só que gente, vocês estão vendo esses belos tocinhas? A minha fofocinha está doente Então eu tenho que levar esses tocinhos para ela Mas é melhor você ir pela estrada Porque você aceita ser petisco de lobo mal? Você prefere ir pela estrada que é mais fácil ver isso de lá? Eu vou ir pela estrada mesmo Ou virar petisco de lobo mal Eu vou ir pela estrada Obrigada, meninas Vocês são uns amores Eu vou voltar lá para a estrada Tá bom, tem muito Então tá, vamos? Vamos Ai, quer saber? Eu vou continuar pela floresta Que se eu voltar lá na estrada Vai demorar muito tempo eu falar Na estrada fora Eu vou bem sozinha Eu vou mal, roubo mal, roubo mal Eu pego as fiocinhas para fazer mingau Hoje estou contente Vai ter uma festança Vai ter um petisco para encher a minha pança Sinto o cheiro de crianças E sinto o cheiro de doces Ai, meu petisco Eu estou com muita fome Pela estrada fora eu vou bem sozinha Indicar os toques para a fofocinha Cortando a madeira eu vou aqui Fazer a minha casa Meu Deus, o lobo está enfurecido hoje Meu Deus do céu, mas vou continuar cortando Cortando a madeira eu vou conseguindo Na estrada fora eu vou bem sozinha Meu Deus, tem criança na floresta Eu tenho que chegar antes desse lobo Criança! 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 Eu estou fora eu vou bem sozinha Inche Garu!